O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Depois de um ano cheio de eventos celestes fascinantes, incluindo aí dois eclipses solares visíveis do Brasil, o mês de dezembro vem devagar, quase parando. A única grande ocorrência de grande nota para ficar de olho neste mês é a tradicional chuva de meteoros dos Geminídeos, que tem seu pico na madrugada do dia 14. Os meteoros emanam da constelação de Gêmeos, quando a Terra atravessa a órbita do asteroide Phytonte, um objeto um tanto quanto estranho. Com cerca de 5 km de diâmetro, ele tem uma órbita bastante excêntrica, que o leva bem perto do Sol. A julgar só pelos parâmetros orbitais, ele mais parece um cometa de curto período do que um asteroide, o que faz alguns astrônomos pensarem que ele na verdade é um cometa extinto, que esgotou todo o seu conteúdo volátil. Seja lá o que for Phytonte, fato é que ele passa perto do Sol, se esfarela e deixa um monte de pequenos detritos ao longo de sua órbita. Quando a Terra passa pelo caminho dele, os detritos deixados adentram a atmosfera do nosso planeta, produzindo o fenômeno das estrelas cadentes. E bota estrela cadente nisso. Segundo as estimativas, podem chegar a cerca de 120 por hora. Claro, nas melhores condições de observação. Não por acaso é uma das chuvas mais espetaculares de meteoros anuais conhecidas. E a boa notícia para esse ano é que a luz estará num fino minguante, e apenas surge no céu noturno na madrugada do dia 14, depois das 4 da manhã, de modo que seu brilho não deve atrapalhar a observação. A constelação de Gêmeos, localização do radiante da chuva, nasce no leste por volta das 22 horas, e permanece visível até o amanhecer. Não é preciso olhar para ela para ver os Geminídeos, contudo. Eles devem riscar o céu em toda a Boba da Celeste, remetendo à constelação de Gêmeos apenas por sua trajetória. Fora isso, vale a pena para os madrugadores, nos últimos dias de dezembro, ficarem de olho numa aproximação entre Marte e Júpiter. Eles se encontram na direção do leste, entre as constelações de Virgem e Libra, e se preparam para uma conjunção espetacular que deve acontecer nos primeiros dias de janeiro. No dia 25 de dezembro, em pleno dia de Natal, Vênus se encontra com Saturno, numa conjunção que seria bonita se pudéssemos ver. Contudo, ambos os astros estarão escondidos pelo brilho solar. E por este mês é só. Nós voltamos em janeiro de 2018 com mais dicas de observação do céu. Até lá! Tchau! 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 Tchau!